O que falar da Glória Maria? A Glória Maria foi uma mulher extraordinária, uma mulher guerreira, uma mulher que não se escondeu atrás do preconceito e não se vitimizou e ficou parada no meio do caminho. Foi uma mulher que enfrentou o preconceito, foi uma mulher que lutou pelo seu sonho e conquistou o sucesso na sua carreira profissional como jornalista. Uma mulher que inspirou a muitas outras mulheres negras, que elas também podiam conquistar os seus sonhos, que elas também podiam conquistar posições, posições que sonhavam, posições que almejavam. E hoje ela partiu e os meus sentimentos aos familiares, aos amigos, aos fãs. E é isso, gente. É isso que eu tenho que falar dessa mulher extraordinária. Uma mulher que deixou um legado, uma mulher que deixou uma história aí para as gerações. E que nós possamos pegar o exemplo, que nós possamos enfrentar os obstáculos, que nós possamos enfrentar as dificuldades. Às vezes a gente se vitimiza muito, às vezes a gente se esconde atrás dos obstáculos e usamos como desculpa para não lutarmos. Que nós possamos pegar o exemplo da glória Maria e que a gente possa enfrentar os obstáculos, as dificuldades, as opiniões contrárias. Que nós possamos enfrentar e lutar. E deixar um legado também. Porque assim como ela lutou e ela venceu, você também se lutar, enfrentar e buscar os seus sonhos, você também vai vencer. E vai deixar um legado. E vai deixar um legado.